Olá pessoal, tudo bom? Mais um episódio da nossa série Atravessando Infâncias, com livros que trazem a temática da representatividade negra, protagonismo negro, a cultura africana, cultura afro-brasileira. E hoje nós vamos tecer uma homenagem ao grande Nelson Mandela, também conhecido como Madiba. Esse livro, Ubuntu Madiba, é da editora Viajante do Tempo, escrito pela Regina Gonçalves e belamente ilustrado pelo Alexandre Camanho, que já apresenta o Madiba, esse grande líder que lutou por direitos imprescindíveis, né? Nessa capa belíssima com esse retrato, né? Essa pintura linda. Então vamos lá, Ubuntu Madiba. Olha a chuva e o vento, estou coberto de frio. Oba, que sorte eu tenho, descobri um belo plantio. Cheguei até um bom abrigo. Tinha feijão, abóbora e milho. Comi carne de carneiro cozido, oferecido por um povo amigo. As crianças, agitadas e curiosas, voavam com minhas histórias. Caíam na gargalhada com minhas danças e minha música engraçada. Passei dias ajudando e me divertindo. Mais um dia surgiu um sol sorrindo. Convidou-me a seguir meu caminho. Para agradecer o tempo de visita, fiz um doce socado no pilão. Coloquei o doce numa cesta feita à mão, enfeitada, com um laço de fita. Procurei as crianças e, de repente, respirei fundo e gritei. Quem chegar primeiro aqui, vai ganhar um lindo presente. Que incrível o que vi! A criançada correu toda junta e repartiram o prêmio entre si. Abobalhado, fiz uma pergunta. Por que correram de mãos dadas? Se estivessem afastadas, o vencedor ganharia o que eu trouxe. Comeria todo o milho doce. Respondeu a menina. Ubuntu, amigo Madiba. Como poderia sorrir com essa prenda, cercada por uma tristeza imensa? Que ideia boa é essa? E não é que ela está certa? A criançada soltou a voz. Ubuntu! Eu sou feliz porque nós somos. Então, eu agora entendo e desejo aos que estão lendo. Ubuntu! Ubuntu para todos nós. Ubuntu significa Eu sou porque nós somos. Ou eu só existo porque nós existimos. Ubuntu significa Generosidade, solidariedade, amizade, compaixão, respeito E o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos. Então, essa belíssima homenagem a esse grande homem, Nelson Mandela. Ubuntu para todos nós. Agora eu vou deixar uma dica rapidinho, que eu não podia deixar de dar. Chegou na livraria semana passada, na Travessa. A África que você fala. Um livro belíssimo também, que vale a pena vocês conhecerem. Ele é do Cláudio Fragata, ilustrações do grande Maurício Negro, da editora Globinho. Eu vou ler só uma página, para dar um gostinho para vocês. A África que você fala. Muitas palavras que você fala vieram do lado de lá do oceano, cheias de dengo e de ginga, faladas no continente africano. Elas vieram de tantos lugares, Angola, Moçambique, Congo, porque eram muitos falares. Yorubá, Kimbundo, Kigongo. Esse livro lindo, ó. Que nos faz lembrar também a África que existe dentro de cada um de nós. Então, ó, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa temporada. E semana que vem, vamos começar uma nova temporada aqui no Atravessando Infâncias. Tchau, pessoal. Ubuntu para todos nós.